Música Dignidade e respeito se vão Não resta muito em que se apoiar Ou você briga pra se manter Ou você reza pra não cansar Lá, 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 lá Em junho do ano passado a gente fez uma viagem Fez uns shows por São Paulo E deixou o material na Rode Runner E o pessoal se interessou, gostou muito do material E entrou em contato com a gente Em setembro a gente assinou Agora em janeiro a gente gravou Foi legal que a gente conseguiu gravar Foi gravar em Massachusetts Em Longview Farm, numa fazenda O resultado da gravação ficou bem legal A qualidade técnica tá muito boa E finalmente vai sair agora em junho, julho Deve estar chegando nas lojas O primeiro CD da banda Sonic Mamo Um dia passa, outro dia vem atrás Não volta mais, não volta mais Correndo mais, correndo mais O dia passa, tu não precisa O outro chega, tu não espera O outro passa, tu se preocupa O outro chega, tu pede desculpa O outro passa, tu se preocupa O outro chega, tu pede desculpa O outro passa, tu pede desculpa O outro passa, tu pede desculpa O outro passa, tu pede desculpa O outro chega, tu se desespera A ideia da gente é tentar fazer tudo por aqui, o máximo possível do trabalho da banda, aqui em Pernambuco. E é legal porque são pessoas que veem o teu trabalho desde o início, viu toda a cena se formando, todo o movimento, as pessoas, as ideias aflorando. E pessoas que cresceram junto também, que tinham até uma identificação com as bandas e que se talvez as bandas não tivessem andado, talvez o trabalho deles também não tivessem ou vice-versa. Então é natural que a parte de cinema, a parte de gráfica, a parte de design, teatro, tudo vá junto com o movimento das bandas, o crescimento mais profissional, o mercado está mais profissional. Já se fala, ainda precisa melhorar muito, na minha opinião, principalmente financeiramente, as pessoas ainda são muito pouco remuneradas aqui e as pessoas até que empregam não valorizam tanto isso. Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais, chora mais, chora mais, chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais, ninguém chora mais. Chorava mais, chorava mais, chorava mais, na hora da partida. Aí o governo teve a sensibilidade de ver isso se cair e está dando uma força, apoiando para a coisa crescer. É uma troca, né? Acho que as bandas dão mercado também para o governo, amplia o mercado turístico, amplia o retorno de imagem que as bandas, os músicos, os artistas dão para o Estado é muito grande. Então eu acho que é uma troca, na verdade. A gente dá música, eles dão infraestrutura e participação do Estado no que os pernambucanos estão fazendo. Eu poderia ficar três horas parado em sua frente, olha nos dentes, os lábios, esticados. Eu poderia ficar sentindo um posto agradável de uma olhada, abre, entra, sair, sem ter que dizer meu nome só para me divertir. Ei! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal